Olá, meninas e meninos, passando para avisar vocês que vocês pediram e nós resolvemos atender. O meu curso de teatro de luxo passo a passo nesse mês de junho está com 15% de desconto. Então, pensa aí para o namorado, para o maridão, para o crosto, para o namorido, o curso de presente, caso vocês queiram. Vocês pediram, eu resolvi manter a promoção aí por mais esse mês de junho com 15% de desconto. Então, vem comigo para aprender aí vários modelos de tiaras bordadas, tiaras 100% cristal de vidro, técnicas autorais que somente as minhas alunas têm acesso e mais um monte de aula bacana lá para vocês, tá bom? Um beijo! Olá, meninas e meninos! Ai, gente, como é bom vir aqui gravar para vocês. Isso aqui é a hora mais, uma das horas mais felizes do meu dia, sem brincadeira nenhuma, quando eu consigo sentar aqui na mesa para gravar um passo a passo com vocês, gravar um vídeo com vocês, porque eu me sinto muito próxima de todos vocês, meus seguidores. É como se fosse o momento que eu fosse tomar aquele cafezinho e bater um papo com você que está aí do outro lado me assistindo. E é muito legal, eu gosto bastante desse momento, viu? É tudo feito aqui com muito carinho, vocês podem ter certeza disso. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo, meu nome é Brenda Muniz, você está no canal Satchelanja Laços, e hoje eu vim trazer o passo a passo desse laço aqui, esse laço lindíssimo, esse laço aqui é do meu amigo Warley, quem conhece isso, Warley, do Lacinhos, da Teté, laço Amora Juju, tá? Eu peguei lá no canal dele, e eu até estava assim, conversando com ele, falei assim, ah, que ele não gravou um laço diferente para o canal. Ele mesmo falou, grava o meu, Amora Juju. Então, feito aqui isso, Warley, meu amigo querido, está feito aqui o laço. Então, se você ainda não segue o Warley, vai lá, Lacinhos da Teté, o Warley, o canal dele, vai lá e segue, que tem muito passo a passo legal, fora que ele é uma pessoa maravilhosa, não é à toa que é meu amigo. Gente, então, vamos lá, vou passar a medida para vocês, tá? Ó, laço Amora Juju, quatro pedaços de 32 centímetros para o Amora invertido, dois pedaços de 29, gente, aqui são dois, tá? E eu, a louca, escrevi um, dois pedaços de 29, dois pedaços de 19 e um pedaço com 50, tudo fita número 9 com 38 milímetros, ok? Então, vamos lá, vou fazer todo o passo a passo aqui com vocês, eu já deixei um lado pronto, tá? E, gente, eu quis trazer uma pegada junina, vocês me pediram modelo de laço junino, então, essa estampa aqui é uma estampa de coração junina, porém, eu quis trazer para que vocês possam usar o laço depois, ou seja, se você for fazer para sua filha, para sua sobrinha, ou for fazer para vender, não importa. É um modelo de laço com uma estampa que foi feita junina, mas de forma neutra pela Arte Fitas, tá? Porque nós não temos aí festa junina como a gente gostaria, né? Eu sou uma apaixonada por festa junina, é a época do ano que eu mais gosto, gosto bastante mesmo de festa junina, de brincar, das comidas típicas, tudo. Então, assim, se você tem uma encomenda, né, para uma cliente, ou a cliente não quer gastar dinheiro com o laço junino, porque só vai usar uma vez, você pode oferecer modelos como esse, tá? Com uma pegada mais junina, porque essa fita é uma fita até mais cajunina, mas eu resolvi usar o aplique, uma tendência mais neutra, para que possa ser usada durante todo o ano. O mesmo eu vou fazer com a estampa que nós vamos trabalhar aqui no vídeo, tá? Olha, essa aqui foi a que eu fiz, eu gostei bastante do resultado, estou usando Arte Fitas, coleção nova, e vou trabalhar essa xadrez rosa aqui também, na mesma pegada, tá? Usando um aplique mais neutro, mas com uma fita de estampa mais neutra, porém junina, né? Que foi feita para a festa junina, da coleção junina, mas que a gente possa usar o ano inteiro. Então, vamos lá, vou pegar aqui o meu pedaço de 32 centímetros, vou dobrar, jogar, jogar, juntar, juntar as pontas aqui, comecei bem, juntar as pontinhas e vou marcar o meio. Como é o amore invertido, se for uma fita que tenha lado, como essa aqui, por exemplo, vocês vão marcar o alfinete na parte de baixo da estampa, tá? Essa aqui pode ser qualquer lado. Pronto, então agora, ó, parte de baixo da estampa, a cabecinha do alfinete para a parte de baixo, eu vou dobrar para baixo assim, pego e dobro para baixo. A ponta esquerda, vou colocar sobre a direita aqui, eu vou virar, girei aqui para deixar as pontas viradinhas para cima, e entre essa pontinha que está para dentro e essa aqui, eu tenho que ter aí um espaço de um centímetro e meio aproximadamente, tá? Então, vou juntar aqui, vou vir aqui mais ou menos um centímetro e meio, ó. E vou marcar um alfinete no meio desse espaço, entre essa pontinha e essa aqui, tá? Peraí que eu peguei um alfinete ruim. Prontinho aqui. E agora, eu vou pegar essas pontinhas, vou passar por dentro da argola aqui, ó. E agora, eu vou pegar essa parte aqui das pontas, vou dobrar para frente, só para cima, e juntar alfinete com alfinete. E aí, tá pronto aqui o meu amora invertido. Eu já vou alinhavar com vocês, tá? Da forma que eu gosto de alinhavar. Então, eu vou dar dez pontos. O primeiro ponto, eu pego aqui na parte da estampa, não vou pegar aqui em cima, tá? Então, vem aqui, ó, próximo da pontinha aqui. Então, eu vou dar o primeiro ponto aqui. O segundo ponto, eu já pego aqui essa pontinha, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. E agora, eu vou dar mais cinco, ó, depois do alfinete, tá? Um. Dois. Deixa eu soltar aqui. Três. Quatro. E o último também, vou pegar aqui na parte da estampa. Fica desse jeito, tá? Vou soltar aqui os alfinetes, vou franzir. Vou voltar aqui a agulha. Todos os gominhos, pode fazer devagar, pra vocês não se machucarem aí, tá? Com a agulha. Dou aquela puxadinha que vocês sabem que eu gosto, pra deixar o meu olhinho bem apertadinho. E vou voltar aqui para o meu olhinho. E aí, gente, eu resolvi trazer nessa pegada, assim, mais... Mais neutra, né? Mais neutra, né? O que eu fiz, eu falei isso pra vocês, né? Que eu ia trazer sim. Não vou trazer como todo ano eu trago. Quem já me acompanha há muito tempo sabe que eu sempre trago coleções. Dez laços, oito laços juninos. Vários de carnaval, vários de páscoa. Mas o momento não é pra isso. Então, resolvi trabalhar com modelos mais neutros, tá? Pra que vocês possam vender, possam ganhar dinheiro. E mudando aí só os apliques, sem muita decoração especificamente de lina. Mas que remeta a festa de lina, pra que vocês possam vender, tá? Esse foi o objetivo do vídeo. Espero que vocês gostem. Agora, eu vou pegar o meu pedaço de vinte e nove centímetros. E vou fazer o estilo, tá? Essa fita aqui é lançamento também da coleção Nuage. Esse rosa com cinza. Recebi um pedaço aqui pra experimentar. E resolvi trabalhar nesse laço mesmo. Então, ó. Vou juntar aqui de novo. Ponta com ponta. Praticamente a mesma coisa que eu fiz ali na hora invertida. Marquei o meio. Só que aqui eu vou... Pera aí, vou mostrar pra vocês. Eu gosto de... Atropelo as coisas. Deixei essa parte aqui do avesso virada pra cima. Vou juntar aqui, ó. Fazer a mesma coisa que eu fiz ali no... Na hora invertida. Porém, aqui, no estilo, eu gosto de dobrar aqui o meio de uma das pontas. Da ponta que fica aqui do meu lado esquerdo. Ó, marcar aqui o meio. Pode ser com tiqueiro, com o dedo. E aí, a pontinha eu encosto aqui no meio, ó. Pra ele ficar um pouco mais fechadinho, tá? E vou fazer a mesma coisa. Vou marcar o meio aqui dessa distância, a metade. Até aqui é igual ao amor invertido, tá, gente? Eu só não deixo aqui a distância de um e meio. Eu prefiro marcar o meio da fita e encostar a pontinha da outra no meio dela. Pra poder o estilo ficar um pouco mais apertadinho e dar direitinho, né? Caber direitinho dentro do amor invertido, tá? E agora, eu só vou juntar aqui o alfinete com alfinete, ó. Só isso. E vou botar aqui dois clipesizinhos. Ó. E vou reservar aqui um minutinho. Aí, eu vou pegar o meu pedaço de dezenove centímetros, que é o que vai ficar aqui, ó, do lacinho, tá? Juntar as pontas. Vou marcar o meio dele com o tiqueiro, pra poder fazer o alinhado. Ó. E aqui, cadê minha agulha? Eu vou fazer seis pontos, ó. Um. Comecei aqui por cima, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Ó. Puxei aqui. Vou franzir. E vou dar umas voltinhas aqui. E vou dar umas voltinhas aqui. E aqui atrás, eu vou dar um nozinho, tá? Opa. Aqui, ó. Prontinho. Mas, aqui, eu já tenho que fazer o acabamento, tá? Então, eu já vou passar a fitinha número dois aqui, nesse miolinho dessa fita. Então, ó. Venho aqui já com a cola quente, faço um pinguinho. Vou colocar aqui atrás, ó. Começo aqui na parte de trás, tá? E eu vou dar duas voltas, pra ele ficar bem bonitinho. Então, ó. Uma volta. Eu não puxo muito, não, tá? Eu deixo mais... Deixo justinho. Não fico apertando, não. Pra não ficar muito imprensado o miolinho, senão ele fica feio. Vou cortar aqui. Selar esse pedacinho. E colar aqui com a cola quente. Feito isso, eu vou pegar esse pedacinho. Ah, lembrando aqui, importante. A parte do acabamento, tá vendo aqui, ó? Onde a gente fez a emenda, onde tá colado. Eu deixo virado pro meu lado esquerdo, a pontinha dessa fita, ó. A pontinha aqui, onde eu colei. Onde eu cortei e colei. Vai ficar virado aqui pro meu lado esquerdo, tá? Ou seja, vai ficar pra fora aqui do laço, e não pra dentro. Pra não aparecer, tá? Aí eu vou encaixar aqui, ó. Por baixo do estilo. Eu vou encaixar a pontinha. Desse lacinho aqui, ó. E vou sair aqui pelo outro buraquinho. Vou puxar aqui, ó. Ficar desse jeito aqui, ó. E o miolinho, aqui onde eu fiz o acabamento, a fita, eu vou deixar centralizado aqui nesse alfinete. Vai ficar desse jeito, tá? Agora eu vou virar aqui atrás. E olha só, a minha fita tá aqui. Eu pego, ó. Trago ela pra frente e dobro. Também, ó. Eu jogo ela pra frente. Ela vai ficar reta aqui. Aí eu vou dobrar ela pra trás, ó. E vou deixar ela alinhada nessa fita aqui, ó. Assim. Pego o bico de pato e prendo. Mesma coisa que o outro lado, ó. Tá reta. Ela tá aqui solta. Eu estico ela aqui, ó. E dobro pra trás. Jogo ela pra trás, ó. Ela vai dobrar aqui. E você vai deixar também, ó. Alinhada a essa fita aqui. Que tá aqui atrás. É bem simples, tá? Fica assim. O miolinho aqui, ó. Tá centralizado. O meio, ó. Desse acabamento. Tá centralizado aqui no alfinete. E como eu deixei o acabamento aqui, ó. A pontinha da fita virada pra fora do laço. Ela não vai aparecer. Se eu tivesse deixado aqui, apareceria aqui, ó. Então, é só uma dica pro seu acabamento ficar perfeito. Pra cliente não ficar olhando. Porque senão daqui ela conseguiria ver o acabamento, tá? É só um detalhezinho mesmo. E aqui eu vou dar meus pontinhos. Então, eu vou dar oito pontos. Eu vou começar exatamente onde tem essas pontinhas aqui. Então, eu vou dar o primeiro pontinho aqui por cima. Já pegando essas pontas, tá? Ó. Então, eu vou dar quatro até o alfinete. E quatro depois. Um. Dois. Três. Quatro. E quatro depois. Um. Dois. Lembrando sempre, ó. Pegar a pontinha. Essa pontinha aqui. Dois. Deixa eu soltar. Três. E o último também, ó. Pegando aqui a pontinha. Ó. Que tá aqui embaixo, tá? Soltei aqui os alfinetes. Vou cortar essa pontinha aqui de linha. De excesso. E vou franzir. Aqui. Pronto. Olha como ele fica. Ai, furei o dedo. Meu Deus. Eu fui virar a agulha aqui. Nem reparei. Dei uma espetadinha de leve. Nem furou, não. Só. Acidente de trabalho. Quem nunca fura o dedo? Gente, eu furo quase todos os dias, tá? Dou essas espetadinhas aqui. E eu não tenho a menor vergonha de falar pra vocês. Porque eu sou uma pessoa super desastrada. Eu esqueço que a cola quente tá ligada. Eu coloco o dedinho no bico. É uma maravilha. Mas vamos lá. O importante é fazer o que a gente ama, né? Ó. Acabei aqui. Tá pronto aqui o outro lado do Juju. Olha que fofo que fica, gente. Aí você dá uma puxadinha aqui pra ele ficar mais arrumado. Vou dar um outro nozinho. E vou fazer com vocês a base. A base... Eu fiz ela o laço facínio. Tá? Vocês podem usar a base que vocês quiserem. É que eu quis trazer essa base pra ficar diferente, tá? Então, ó. Juntei aqui as pontas. Esse é um pedacinho de 50 centímetros, tá? Juntei aqui as pontas. Mas eu vou afastá-las, ó. Tá? Vou deixar aqui um espaço de mais ou menos um centímetro e meio. Dois centímetros aqui. Eu faço de olho, tá? Num... Num meço, não. Pronto. Fica assim. Agora eu vou pegar essa parte aqui que tem a voltinha, ó. E vou dobrar pra frente. E vou deixar aqui mais ou menos os dois dedos, ó. Ou... Trago um pouquinho mais pra baixo. Também é de olho. Essa aqui não tem medida. De acordo com a ponta aí que você quer deixar, tá? Pronto. Agora eu vou dobrar novamente pra frente. E vou encostar essa ponta. Essa... Essa voltinha aqui. Nessa daqui, ó. Não é lá na ponta, não. Aqui. E vou selar. Selar, não. Vou marcar com o isqueiro aqui, ó. Como se eu fosse selar. Ó, agora deu um... Um sanguinho aqui no meu dedo. Mas essa parte aqui vai ficar pra trás. Não tem problema, não, ó. Pronto. Aqui. E vou fazer meu alinhavo aqui, onde eu fiz a marcação, tá? Essa fita lisa aqui, gente, que eu tô usando, também é arte-fitas, tá? Pra quem nunca comprou fita lisa das fitas, ó, fica a dica. A fita é muito boa, viu? E eu vou dar aqui seis pontos. Então, primeiro, eu vou dar nessa fita que tá aqui, ó. De trás de todas, tá? Essa aqui. Começo por cima, dei um ponto. Agora, eu vou dar quatro nessa que tá aqui por cima. Um, dois, três, quatro. E o último ponto, eu dou pegando esse pedacinho só aqui embaixo. Ó, essa fichinha, que só aparece um pouquinho aqui, ó. Tá? Pronto. Desse jeito aqui. Vou franzir. Vou dar aqui umas voltinhas. Ele fica grossinho, tem bastante dobra de fita aqui. E agora, eu tô com o dedo... Saindo um pouquinho de sangue. Aí, eu não vou forçar muito a barra aqui, não. Mas, já parou. Vou dar aqui um nozinho, tá? Pronto. Aí, você dá uma organizada aqui, ó. Deixa tudo certinho. Vai ficar desse jeitinho aqui, esse laço, tá? E agora, eu vou fazer a junção de tudo. Então, eu vou pegar aqui o amoro invertido. Vou colar com o outro. Opa, cadê? Aqui. Eu vou juntar aqui o amoro invertido com o amoro invertido. Vou juntar aqui o estilo com o estilo. E volto pra gente terminar. Só pra dar um tempinho de secar, pra não ficar muito longo. Prontinho. Já vou colocar a cola quente aqui dentro do amoro invertido. Pra poder colocar o juju. Então, já vou encaixar aqui. Prendo aqui primeiro o meio. E vou encaixando o juju aqui dentro dele, ó. Ó, meu dedo tá segurando aqui o miolinho, tá? Enquanto isso, eu só tô encaixando. Encoço aqui na mesa e... Ajeita o laço, tá? Aqui dentro, ó. Aqui também, ó. Aqui ele dobrou a fita. Só ajeitar. Pronto. Já tá todo prontinho aqui, ó. Vou colar agora na base. Ele fica um laço... Ele não é um laço grande, tá? Porque fiz na medida... O amoro invertido na medida de 32 e diminui as medidas de cima. Do laço de cima. Então, ele não é um lação grandão. Eu não gosto de laço muito grande. Quando começa, já amora com 34, 35 centímetros. Eu já tento diminuir as medidas. Porque fica grande demais. E eu não gosto. Eu gosto de laços médio pra grande. Que fica aí com aproximadamente 10, 11 centímetros, tá? Que é o tamanho que vai ficar esse aqui. Ó. Já colei a base. Deixei a pontinha virada pro lado esquerdo aqui. Tá? Ó. Assim. Bico de pato. Tô usando os de 5,5 centímetros. Já vou colar ele aqui. Deixei forrado. Ó. E vamos fazer o acabamento. Enquanto ele seca ali um pouquinho. Esfria a cola. Ó. Pronto. Pinguins cola quente. O acabamento de sempre, né? Que a gente sempre faz. Aqui. Aqui eu vou arrumar direitinho. Mas ele fica com um laço... É, volumoso pra cima. Alto. E eu gosto de laços mais altos. Aparecer bem o laço assim, sabe? Fica bem bonito. Ó. Dois. E vou dar mais uma volta aqui. Pro miolo ficar bem bonitinho, tá? Ó. Pra lá. Vou cortar aqui esse excesso da fita. Selar. E passar cola quente aqui dentro pra poder fechar aqui a fita. E vou cortar essa base com vocês, ó. Geralmente, gente, o laço facínio, quando eu uso ele como base, eu corto ele de dentro pra fora. Tá? Desse jeito. Só que como eu tô fazendo uma pegada junina aqui nele, eu cortei ao contrário, tá? Desculpa, gente. Eu cortei ele ao contrário. Então, deixa eu ver aqui como é que eu cortei pra lembrar. Tem isso, né? Tá. Então, ó. Eu cortei ele arredondado daqui de dentro, ó. Pra fora. Então, a parte que tá de fora é a ponta que eu não vou mexer. Então, eu arredondei ele assim, ó. Um pouquinho, tá? Ó. Assim. Eu fiz ao contrário, na verdade, tá? Aí, eu viro ele de cabeça pra baixo. E vou fazer aqui a mesma coisa, ó. Vendo aqui. Corto de dentro, ó. Pra fora. E aí, eu fiz essa ponta mais abertinha, tá vendo? Diferente pra... Sei lá. Só porque eu quis fazer diferente, porque era um laço junino. Mas vocês podem cortar do jeito que vocês quiserem. Fazer a base que vocês quiserem. Todo jeito que vocês quiserem, tá? Tá com mau contato essa minha iluminação aqui. Vou ter que ver. Mas tá funcionando, né? Só dei umas piscadinhas. Vou usar essas florzinhas aqui, ó. Que já vem pronta. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Uma de um ladinho. Porque eu acho que é aqui. Se apagar, gente. Ó, porque eu tô apertando aqui, ó. A tomada, tá? Porque a tomada fica em cima da minha bancada. Tomada da iluminação aqui. Coloquei aqui mais um pinguinho de cola quente. E vou colocar também aqui, ó. Do ladinho dessa. Então, eu jogo uma pra lá. Coloco aqui pra ficar assim. Desse jeito. Ó. Pronto. Olha que lindo que ficou. E depois eu vou só decorar, tá? Posso colocar aqui uma florzinha. Vou ver ainda o que eu vou fazer na ponta. Botar um coraçãozinho aqui. Ou uma florzinha. E pronto, ó. Estão prontos aqui os laços juninos. Modelos mais clássicos. Que a sua cliente, sua filha. Pode usar aí o ano inteiro. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de me seguir lá no Instagram. Arroba Satchelão de Laços. Ontem no Stories eu deixei uma dica bem bacana pra poder fazer esse anelzinho também. Então, ainda tá lá. Tá? E se inscreve aí no canal. Se inscreva e ative o sininho das notificações, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Desculpa aí que a luzinha deu uma falhada no vídeo. Mas faz parte. É a vida como ela é. Nada é perfeito. E longe de mim. Nunca passei. E não pretendo nunca passar uma imagem de que aqui tudo é perfeito. Porque não é. Somos humanos. Somos falhos. A luz apaga. Chove. Para a internet. Enfim, né? O nosso dia a dia é esse. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.